Aí pessoal do Shop Tour que tá assistindo, tá pensando em montar um escritório, tá pensando em montar um consultório ou montar uma biblioteca em casa, tá precisando de móveis pra escritório. Tô com móveis pra escritório. Otto Bongar tem 552, loja 9, com amplo estacionamento ao lado do Lar Center. Também no Butantan, a Fran e o Peixoto, 123. Ofertas que valem até o final de outubro. Mário tá garantindo essas ofertas até o final de outubro. E se você encontrar preço menor na praça, o mesmo produto, ele tá prometendo que vai dar um presentão pra você. Vamos lá, Mário, isso aqui é cerejeira ou não? Isso aqui é... É frejó. Frejó. Mesa em frejó pra secretária com três gavetas e chave. Essa mesa sai quanto? 18,500. 18,500 à vista. 500 é dinheiro de pinga, vai 18 mil. Ótimo, 18 mil, 18 mil cruzados. Essa cadeira em curvinha pra secretária com cinco patas, rodinha, giratória, sai quanto? 19,500. 19,500? Não tem essa história de 20,500. 19 mil cruzados. Agora, tá precisando de uma mesa pra telefone. Bem baratinho. Olha só, menos de 10 mil cruzados. Tá menos de 10 mil. Quanto tá saindo? 6 mil cruzados. 6 mil cruzados à mesa pra telefone. 6 mil cruzados também acompanhando a mesa em frejó pra sua secretária. Agora você tem uma sala de espera, vai receber alguém, o executivo vai receber alguém. Alguém precisa sentar bem e sentar com conforto, né? Essa cadeira em curvinha, com braço, descanso, sai quanto essa cadeira? 27 mil cruzados. 27 mil? Não faz 25 essa aqui? Faz 25, Mário? 26. 26 mil cruzados, consegui alguma coisa nessa. Essa mesa é em frejó também? Frejó. É em frejó acompanhando a mesa da secretária. Quer dizer, a secretária acompanha a mesa do diretor, né? Em frejó com 6 gavetas e chave. 6 gavetas e chave muito bem acabada. Pé pintado de preto. Sai quanto essa daqui, Mário? 29,900. 29,900. 900 é dinheiro também de pinga. Pinga cara, né? 29 mil? 29 mil pra arredondar. Essa história de 29,900 pra espadaria. E aqui, a cadeira do presidente. A cadeira do presidente. Brasileiros e brasileiras, quanto que sai isso aqui? 32,500. 32? Tudo bem. 32? 32 também. 32 mil. Logicamente precisa de uma mesa pra máquina de escrever da sua secretária ou do executivo. Esta mesa acompanhando em frejó também sai quanto? 11,500. 11,500. Faz 10 mil. Não passa de 10. Faz 10 mil. Faz 10 mil. 10 mil cruzados a mesa pra sua máquina. Não tem só curvinho não. Tem vários outros padrões. Esse tecido aqui, muito gostoso, muito confortável. Essa cadeira de quem que é? É da J. 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 Mikawe. Lançamento novo. Quanto tá saindo essa cadeira? 32 mil. 32 mil. Se alguém encontrar menor preço, você faz o quê? Vai dar um presente? Dou. O quê? O quê? Uma cadeira igual a essa. Você comprou uma por um preço menor do que 32 pausas. Essa J. Mikawe. Ele te dá outra de presente. É verdade. 32 mil essa cadeira. Confira, hein? Essa daqui em cerejeira. Mesa também pra diretor. Bonita. Com seis gavetas. Chave. Essa mesa tá muito bonita. Tá saindo quanto, hein? Pé cromado. 36 mil cruzados. 36 mil? Faz 35, Mário? 35. Tudo bem, tudo bem. Mil ali, mil aqui. Vai. 35 mil. Essa daqui com seis gavetas. A cadeira com pés. Olha só. Cinco patas também. Rodinha giratória. Super confortável pro seu diretor, pro seu executor. Você que tá montando escritório em casa, aí é uma grande oportunidade, né? Tá fazendo uma microempresa, tá ficando grande. Quanto sai essa cadeira aqui? 52 mil cruzados. 52 mil cruzados. 52 mil. Essa cadeira tá uma barbada, não tá? Essa é barbada. Quanto que é a barbada? 17.500. 17 mil. 17 mil cruzados. 17 mil cruzados é essa cadeira. E pra acompanhar a cadeira do diretor, olha só. Cadeira do diretor aqui. Vem aqui. Super confortável. Super confortável. Essa daqui, giratória, com braço, descanso. Quanto sai? 48 mil. 48 mil. Faz mais. Faz 45, Mário. 45 pra gente no Shopto. Tudo bem, tudo bem. 45. 45 essa daqui, tremenda oferta. Olha só o acabamento desta mesa. Isso aqui em madeira? Que madeira que é? Teca asiático. Teca asiático. Tremendo acabamento, muito bonito. Três gavetas com chave, sai quanto? 98 mil cruzados. 98 mil cruzados. 98 mil. Você transa computador, meu filho? Você transa computador? Vem aqui. Mesa pra impressora, sai quanto? 27 mil cruzados. 27 mil, a mesa pra impressora e a mesa pro computador? 37 mil cruzados. 37 mil cruzados. Grande oferta na Toco Móveis. Otto Bongar tem 552, loja 9, telefone 2672451. E também no Butantan, a Fran e o Peixoto, 123, perto da USP. Telefone 815-8585. Ofertas válidas até o final de outubro. Tchau.